E aí pessoal, tudo certinho? Chique na bota? Aonde a notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece. Essa correria toda hoje, quinta-feira, dia 7 de junho de 2018. Agora é meio-dia e 37, 93% do celular. Como temos seus objetivos cada vez mais, recebendo muita coisa, quero comentar um pouquinho sobre a presença do príncipe Luiz Felipe de Olianz e Bragança aqui em Ribeirão Preto, que muito nos honrou nessa quinta-feira. Eu tive a oportunidade de poder falar com ele. Realmente, pessoal, de tudo que ele falou, falou de movimentos políticos, movimentos sociais em geral, e o que a gente pode perceber é o seguinte, tem coisas que não se divulgam, que estão na Constituição, que o povo tem poder, que o povo não é obrigado a pagar contra, não é obrigado a abaixar a cabeça para esses que estão aí, que só estão aprontando o poder. E, principalmente, ele indiretamente deixou uma mensagem muito positiva de tudo que ele falou. E é aquilo que muitos de nós, os mais próximos conosco, falam aí. Que quando o povo começar a desacreditar, desacreditar seria uma coisa até natural devido a tudo que acontece, mas deixar a política de lado, quem gosta vai nos governar. Então, o povo precisa se atentar a isso, primeira coisa. E, segundo, manifestação, muitas vezes, como nem todo mundo sabe o que é, até se explicar sobre determinado assunto, manifestação tem que ser para derrubar fulano, derrubar biotrano. Isso seria uma manifestação mais justa, porque até você explicar para o povo o que é, o que não é aquilo, é complicado. No fundo, como eu costumo ouvir esses horários na correria, é o esporte campeão da rádio CMN AM 750 KHz, que vocês estão ouvindo no fundo aí. Cair Tardelli, Miguel Iporace, Pedro Segueto, Reginaldo Decares, e o técnico é o Antônio Bolinha, ou o Rodrigo, que na rádio CMN 750 KHz de Ribeirão Preto. Então é isso, pessoal. Política é saber do que está se manifestando e para quem, sobre o quê. Porque sobre isso, sobre aquilo, tem que ter um objetivo, é isso que ele quis dizer. Indiretamente, ele falou nas entrelinhas, quando nós deixarmos de apreciar e de acompanhar a política, quem aprecia e quem acompanha vai nos governar. Aí não adianta reclamar. Forte abraço, vou tentar atender o nosso amigo Ricardo Lima, que mandou mais um monte de matérias aqui. Vamos lá.